Olá, amigas síndicas, amigos síndicos de todo o Brasil. Estamos aqui com o Rafael Junqueira, da Fonça e Administração de Condomínios. Rafael, como é que está o evento aí hoje? Já vi que você correu bastante meses aí já, né? O evento está muito bom, Sérgio. Primeiramente, aí quero agradecer a nossa participação no evento. Um evento de alto nível, ideias inovadoras, profissionais qualificados e estamos aqui, né? Compartilhando conhecimento. Já não é a primeira vez que você participa, né? Eu lembro que você estava na rodada de Guarulhos também, né? Estava em Guarulhos e ali iniciamos as tratativas com o Conase. Foi muito bem-vinda ao agregar a nossa empresa e novamente queremos participar de outros eventos, Sérgio. Estamos aí numa boa parceria e vamos dar continuidade. Com certeza. Grande mérito aí direcional também, que teve feito um excelente trabalho, né? Revista Direcional, da Sônia, da equipe toda da Direcional. Agora eu queria que você falasse com os síndicos de todo o Brasil o seguinte, no teu ponto de vista, com a tua experiência em administração de condomínio, Rafael, o que que você pode considerar relevante de uma dica bem legal para uma gestão eficiente na administração condominial? Primeiramente, contratar profissionais qualificados, profissionais com experiência no mercado, com boas referências e treinamento, né? Também você fazer um trabalho de gestão hoje no condomínio. Hoje, muitos condomínios aí solicitam, até para facilitar essa vida corrida de moradores, a parte da informatização. Então, hoje, o Grupo Fonse mesmo, ele tem seus aplicativos, além do bom atendimento já gerencial, que já vem de anos, desde 1982, nós também estamos com um software na portaria. Então, isso facilita, né? Tem o maior controle da gestão e também é saber fazer um contrato, né, Sérgio? O síndico tem que tomar cuidado quando ele vai contratar uma empresa, porque o síndico, ele responde civil e criminalmente. Então, hoje em dia, estão colocando empresas aí a baixo custo e que não prestam aquilo que eles prometem no contrato e acaba causando transtorno ao condomínio. Então, nós orientamos os síndicos aí, até como consultores, e auxiliamos nessas tratativas contratuais para que não caia em armadilhas. Olha, e eu sempre falo isso, bem lembrado, Rafael. Eu sempre falo que é o famoso quinhentão, né? Hoje, parece que 500 é uma taxa única, né? Quanto é que você cobra? Quinhentão. Pessoal, toma cuidado. Eu sempre falo, Rafael, que o barato sai caro, né? Bacana. E Afonso está quanto tempo no mercado? Você falou aí desde 1982, é isso? Qual o foco do objetivo dela, o trabalho do seu Carlos lá? O trabalho do seu Carlos, eles estão no mercado aí há mais de 37 anos. Tem o doutor Mário Fonso, que é o irmão dele, que também faz a parte jurídica. Eles participaram de mais de mil assembleias. O foco dele sempre é um atendimento com transparência, inovador, ele está sempre buscando inovações e levar o melhor aos seus clientes, que é a qualidade no atendimento. A experiência dele também, ao fazer uma previsão orçamentária, trabalhar em colegiado com sua equipe de gerentes, isso também tem levado os clientes ao diferencial, porque existe hoje, nessa crise, muita gente quando fala de previsão orçamentária se preocupa com o aumento no condomínio e eles já tomam esse cuidado e trabalhando com, vamos dizer assim, com bastante confiança naquilo que estão fazendo. Com prevenção, com precaução, né? Exatamente, prevenção, precaução, experiência e nós estamos aí, hoje nós, eu posso estar passando o contato aqui, né? É, 3259-2020, no meu e-mail, predialservice.com.br, mande para nós aí uma solicitação de proposta e nós vamos estar mostrando o diferencial no mercado, no ramo de administração. Com certeza, então é isso, pessoal. Mais uma vez honrado com a tua presença, um grande abraço lá, equipe toda da Afonso, o Carlos, o Mário, todo mundo, viu? Manda meu grande abraço a eles lá e bons negócios. Muito obrigado, Sérgio.